Essa história de um novo herói Cabelos compridos a voar ao vento Pela estrada do seu caminhão Travado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir a Nova York Para namorada fazer seu caminhão Voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Essa é a história de um novo herói Cabelos compridos a voar Estrada do seu caminhão Travado no peito à sombra de um dragão Tinha um sonho ir a Nova York Tinha um sonho ir a Nova York Para namorada Passe seu caminhão Voar as nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem te buscar Tinha um sonho ir a Nova York Tinha um sonho ir a Nova York Tinha um sonho ir a Nova York